Projeto Resolução Governo NEM apresenta-se Ministra Finanças Interina Sara Lobo Brites. Ministra Finanças Interina Nihateten, Mecanismo de Pagamento em Ministério NB Elisível, apresenta-se na lista. No montante NB Makatu Atribui depende da lista presença no certificado Ruzi Sala Situação. Nihateten, Primeiro-Ministro Moschus, submembro-governo NBI responsável e área Ministério Saúde, defesa no segurança. Atui a certificação Ruzi Sala Situação Atununela Belecria Injustiça Benjira Simo Subsídio. O subsídio é o suplemento remuneratório no montante e está fixa a ter categorias. NB Makatu Apresenta-se Ministério Saúde, defesa da segurança e cercello. Nenha montante e está fixa a ter contato direto com moradores. Por exemplo, isolamento. Né categoria isolamento com laboratório. Não era fixa a ter contato direto com pacientes com Covid. Nênha montante,инha alerta-se. Entendem, 25 dólares por dia. Portanto, tem que entender que não é um suplemento remuneratório, não é? Por isso, nós temos que ter um salário, mas não há decisão do governo que reconhecer que nós somos profissionais, mas dedicar-se o nosso tempo para atender as pessoas. Portanto, 25 dólares para a primeira categoria, isolamento ao laboratório, nós temos que ir a contato direto com o Moras. E 15 dólares para os serviços de carantina, e 10 dólares para os serviços administrativos. Se o Moras for apoio, nós temos que ir a contato direto. Desculpa, 25 dólares, 20 dólares e 15 dólares, categoria toda para o Ministério de Saúde. Bafo de motoristas, força de defesa, imigração, carantena, alfândega, se ir ao mesmo serviço de fronteiras, porto, aeroporto ou terrestre, de 15 dólares por dia. Bafo pessoal, água e saneamento, eletricidade, limpeza, segurança e proteção, segurança civil, segurança civil, como está na Sira, na Bema, que tem pessoal, se não é mahalo, recolhe vai... saneamento, nem gargues, recolhe vai lixo, 5 dólares. Enquanto suplemento remuneratório, cria o Decreto-Lei Números Anulores Inrito Barra Rijonroa Ruanulo, Bafuncionário, agentes no Trabalhador Sira, inclui em manevejo se Administração Pública. Jacinta Gonçalves, Ferri Soares, GMN. Jacinta Gonçalves, Ferri Soares, GMN.